Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Salmo 39 Esperei no Senhor com toda confiança. Ele se inclinou para mim, ouviu meus brados, tirou-me de uma fossa mortal, de um charco de lodo, assentou-me aos pés numa rocha, firmou os meus passos, pôs-me nos lábios um novo cântico, o hino à glória de nosso Deus. Muitos verão essas coisas e prestarão homenagem a Deus e confiarão no Senhor. Feliz o homem que pôs sua esperança no Senhor e não segue os idólatras, nem os apóstatas. Os apóstatas. Senhor meu Deus, são maravilhosas vossas inumeráveis obras e ninguém vos assemelha nos designos para conosco. Eu quiser anunciá-los, divulgá-los, mas são mais do que se pode contar. Não vos comprazeis em nenhum sacrifício, em nenhuma oferenda, mas me abristes os ouvidos. Não desejais holocaustes nem vítima de expiação. Então eu disse, Eis que eu venho, no rolo do livro está escrito de mim. Fazer vossa vontade, meu Deus, é o que me agrada, porque vossa lei está no íntimo do meu coração. Anunciei a justiça na grande assembleia. Não cerrei os meus lábios, Senhor, bem o sabéis. Não escondi vossa justiça no coração, mas procrabei alto vossa fidelidade e vossa salvação. Não ocultei a vossa bondade, nem a vossa fidelidade à grande assembleia. Em vós, Senhor, não me recuseis vossas misericórdias. Protejam-me sempre vossa graça e vossa fidelidade, porque males sem conta me cercaram. Minhas faltas pesaram a ponto de não aguentar vê-las mais numerosos que os cabelos da minha cabeça. Sinto-me desfalecer. Com prazei-vos, Senhor, em me livrar. Depressa, Senhor, vinde em meu auxílio. Sejam confundidos e humilhados os que procuram arrebatar minha vida. Fiquem atônicos, cheios de confusão. Aliás, recuem e corem de vergonhos que se comprase com os meus males. Fiquem atônicos, cheios de confusão. Os que me dizem, bem feito, bem feito. Ao contrário, exultem-se e alegrem em vós todos os que vos procuram. Digam sem cessar aqueles que desejam vosso auxílio. Glória ao Senhor. Quanto a mim, sou pobre e desvalido. Mas o Senhor vela por mim. Sois meu protetor e libertador. Ó meu Deus, não tardeis. Ó meu Deus, não tardeis. Tem hora que a gente tá assim, né? Ó meu Deus, por favor, vinde logo em meu socorro. Vinde logo em meu auxílio. Tem dia que a gente não sabe nem como rezar, não é verdade, gente? É difícil, né? Mas veja, esperei no Senhor com toda a confiança. Já aqui, o salmista já tá rendendo ação de graças, a súplica dele. Esperei no Senhor com toda a confiança. É isso. A minha espera tem que ser com toda a confiança. Eu estou entregando nas mãos de quem sabe resolver. Eu não preciso ensinar Deus para resolver pra mim. Então, ele se inclinou para mim. Ele ouviu meus braços. Deus nos escuta. Ele tirou a gente dessa fossa mortal. No meio dos lodos. E pôs nos nossos lábios o quê? Um cântico novo. Cada oração, cada momento que fazemos na presença do Senhor, nós vamos atualizando dentro do nosso interior, do nosso entendimento, também esta ação de graças. A vida, ela é feita de celebrações, ela é feita de festas, ela é feita de Páscoa, ela é feita de escuridão, ela é feita de luz, ela é feita de lágrimas, ela é feita de sorriso, ela é feita de joelho no chão, de braços levantado, ela é feita, muitas vezes, de momentos dolorosos. Mas a vida é uma vida ofertada e doada pelo Criador, pelo Senhor. Então, por isso, quando ele diz aqui, feliz o homem que pôs sua esperança no Senhor e não segue os idólatras nem os apóstatas. Olha, Senhor meu Deus, são maravilhosas vossas inumeráveis obras e ninguém vos assemelha nos desígnios para conosco. Eu quiser anunciá-los e divulgá-los, mas são mais fortes do que se pode contar. Fazer vossa vontade, meu Deus, é o que me agrada. Esse versículo deveríamos rezar todos os dias, né? Todos os minutos. Fazer vossa vontade, meu Deus, é o que vos agrada, porque vossa lei está no íntimo de meu coração. Vossa lei está no íntimo do meu coração. Ai, como eu desejaria verdadeiramente, irmã Zélia, que esta lei de Deus estivesse aqui no mais íntimo do meu coração por inteiro, para que eu pudesse verdadeiramente olhar para o meu Senhor, para o meu Rei e falar, olha, sua lei está aqui. A minha marca é a sua lei. Sua lei, ela não só está instalada, ela está sendo também praticada por mim, diariamente. É um exercício constante, mas eu estou o tempo todo praticando a tua lei, a tua palavra, porque a tua palavra, a tua lei é que me rende Páscoa, é que me rende garantia nesta vida. E é o Deus Todo-Poderoso, eu quero te pedir agora, enche os corações de cada um, Senhor, que está vendo esse vídeo agora, com esta nova Páscoa, implanta no íntimo do coração de cada um, Senhor, esta nova lei, deixa esta lei, Senhor Jesus, entrar no mais profundo do coração de cada um, Senhor, permita que esta lei agora, Senhor, penetre no mais íntimo do coração dos teus filhos. Não deixe, Senhor Jesus, que estas pessoas, Senhor, perca de vista, Senhor, a visão do eterno, a visão do teu amor, a visão do louvor, de maneira especial, Senhor Jesus, arranque, Senhor, desta pessoa, esse espírito de lamúria, de reclamação, que nunca consegue ver a vida como uma ação de graça, mas sempre com muita, uma vida pesada, uma vida, Senhor Jesus, que não tem sentido. quebra agora, pelo poder do teu sangue, pelo poder da tua palavra, honra, Senhor, essa tua filha, ou esse teu filho, dê, Senhor, uma visão do céu, uma visão da tua palavra, uma visão da tua vontade, uma visão do teu querer, encharque em nós, Senhor Jesus, a esperança, no poder, do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.